Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tô aqui e vou fazer mais um vídeo galera. Hoje eu tô com essa bandana aqui muito louca. Galera, vou falar aqui um pouquinho sobre a moto, beleza? Vocês viram aí no último vídeo sobre aquela gasolina podre que eu coloquei, certo? Eu até troquei de gasolina, mas surgiu um outro probleminha na moto galera. É o seguinte, a moto tá ligando, tá andando, beleza? Mas ela tá apresentando um pequeno vazamento, beleza? Um pequeno vazamento na parte de baixo do motor. E eu já estou vendo isso aí. Passei na oficina de um amigo meu, já entrei em contato com outras oficinas E tô agendando aí pra internar a Suzy. Que triste cara. A Suzy vai ser internada. Tão novinha, um ano comigo ela vai ser internada. Brincadeiras à parte, mas tem a parte de verdade galera. É que tá tendo um pequeno vazamento e eu não vou desfazer da moto por causa disso. E eu vou tentar resolver, beleza? Tamo aí. Vou tá ligando a moto aqui pra vocês dar uma olhada. Todo mundo já sabe aí que eu tô na nova casa. Vamos ligar a moto aqui. Falhou. A Suzy tá estranha galera. A Suzy tá estranha. Então meus amigos, é isso. Tô ligando a moto, ela está andando. Mas eu tô achando ela um pouco estranha. E esses dias eu percebi cara, que depois que ela esquenta o motor, ela tá tendo um pequeno vazamento bem aqui ó. O vazamento cai aqui. E desce e escorre pra baixo da moto, beleza? Eu pretendo arrumar isso, não sei o que que é, mas eu vou aproveitar e já fazer uma revisão geral. Já tô devendo essa aí. Tem que trocar fluido de arrefecimento, óleo do motor, filtro. Eu fiz o vídeo aí. Galera, infelizmente eu não mostrei trocando a pastilha de freio porque tava escuro. Eu terminei e já tava à noite. Deu mó trabalho galera. Deu mó trampo. Mas eu vou mostrar aqui, que agora sim a pastilha de freio traseira está instalada. Eu não sei se vai dar pra ver, mas instalei a pastilha de freio certinho. Como eu disse aí. Tranquilo? Então esse daqui é um vídeo rápido, só atualizando aí. Eu vou internar a Suzy. Não sei se vai ser hoje, mas o dia está próximo. E eu estou evitando andar nela um pouco, beleza? Pra não agravar algum tipo de problema, alguma coisa assim. A gente... Eu acho que é melhor evitar, beleza? Mas tamo junto. Eu vou atualizando o canal, beleza? Não vou parar de fazer vídeos com a Suzy ou sem a Suzy. E a gente vai aí. Então tamo junto. Grande abraço. Vou mostrar meu menininho. Parabéns. A mamãe deixou sentar o seu aqui. A Nina Dex. Parabéns. Oi. Esse é o Davi Luca. O Davizinho Dex. Mamãe. Ele tá brincando aqui, ó. Beleza, galera? Vou encerrar aqui. E aí? Minha mãe quer mandar um alô. Fala aí, mãe. Alô, galera. É nóis. Salve, salve. Salve, salve. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E aí? Minha mãe é muito divertida. Galera, ela ficou muito feliz aí do vídeo que eu mostrei ela e vocês aí. Muita gente elogiou e brincou aí. Ela ficou muito feliz. Beleza? Então eu tô aqui na hora do almoço. Tô trabalhando bastante. E é isso aí. É só um videozinho pra atualizar. Beleza? Então tamo junto. Valeu. Obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.